Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo tudo jóia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo. Pros meus inscritos, aquele beijo. E pra quem tá chegando aí, gente, seja muito bem-vindo no canal. Bom, gente, o vídeo hoje é de comprinhas do mês de agosto, é, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí eu falo o preço final, tá bom? Eu não vou falar o preço de tudo não, que eu não, na hora assim a gente não lembra tudo, né? Mas alguma coisa que eu lembrar eu falo pra vocês, tá bom? Então bora lá? Bom, gente, eu vou começando aqui com os papeizinhos de fritura, um cravinho, alho picadinho, desidratado, muito bom, gente. Papel higiênico, com o meu estoque que tinha acabado, aí eu comprei três pacotes de 60 metros. Essa toalhinha aqui, ó, muito boa, gente. Uma vez eu recebi a amostra, gostei muito. Agora eu tô comprando esse rolinho aqui, dura pra caramba, viu? É sabão pra lavar roupa, amaciante, muito bom, gente. Esse sabão e esse amaciante aqui. Salgadinhos. O toalhinha esse mês eu comprei, assim, gente, essa embalagem econômica. Aí eu aproveito só o... Só o refil, né? Comprei duas embalagens. Café. Esse macarrão aqui, gente, é uma delícia. Ele é uma massa caseira, muito boa, da Vilma. Vale a pena, viu? Quem não conhece aí, alguns suquinhos pra merenda. Pimenta biquinho. Azeitona. Leite zero lactose. Um vinhozinho pro meu mamuama. Um ketchup. Suco de goiaba. Detergente pro banheiro. Azeite. Esse de latinha também. Agora eu comprei uns refils pra pernilongo, gente. Que já começou aqui os pernilongos. E os biscoitinhos que os meninos gostam de levar pra merenda. Esse aqui é uma delícia, recheado. Misto, quente. Esse aqui é de pizza, presunto. Esse outro aqui é presunto. É minha outra marca. Clube social e pit stop. Aí aqui tem um filtro de Melita 103. Uma caixinha de bombom que não pode faltar numa comprinha do mês, né, gente? Feijão preto, que eu amo. Essa marca aqui. Compro, gente. Tô com 24 anos de casar. Tem 24 anos que eu compro essa marca da Pink. Muito boa. Pão de forno. O biscoitinho eu gosto de fazer estoque no armário, gente. De sal. E o de maisena aqui atrás. Lâmpadas. Que queimou duas lâmpadas aqui em casa. Eu comprei uma de refil. Essas lâmpadas, gente, eu lembro o preço dessa. Tava R$ 7,98. Essa aqui R$ 10,00. Muito boa lâmpada de LED. Lâmpadas de LED. Açúcar. Arroz. Esse aqui também, gente, é o meu preferido. O da Camil. Gente, eu amo esse arroz. É muito bom mesmo. Papel alumínio. Aí aqui tem batatinha. Comprei uma canjica branca, gente. Pra me fazer. Tá tão lindo aqui, ó. Canjica branca, mais feijão. Feijão branco. Feijão preto, eu já mostrei. Farinha de trigo. E uns biscoitinhos aqui. Agora, gente, eu vou mostrar os frios, tá bom? Ó, gente. Ficou faltando eu mostrar aqui o atum e o bisco. Eu não mostrei. O atum só me falando aqui. Bom, gente. A parte dos frios são as batatinhas. Esse sacão econômico grandão aqui. 0% gordura trans. Eu faço na fritadeira sem óleo. As coxinhas, né? Sobre coxa. Coxinhas das asas. Não, só as coxinhas. Essa carne moída aqui, gente. Ela ficou em R$28,46. Vermelhinha. Muito boa. Carne bovina. R$15,40. Carne de hambúrguer. Que a gente sempre gosta de fazer um nochinho à noite. Um presunto. Uma mussarela. E essas lasanhas aqui, gente. Tava 4 e pouquinho. Aí a gente preferiu comprar. Deixar no freezer, né? Eu não conheço essa marca, gente. Quem conhece aí me fala. Isso é bom. Eu acho que o dia que eu for fazer uma lasanha dessa, eu vou fazer uma resenha. Quem quiser que eu faça resenha dessa lasanha, gente. Comenta pra mim aí embaixo. Os iogurtes, né? Leitinho fermentado. Aqui é coxas e sobre coxas. E a linguizinha defumada, gente. Esses são os freezes. Bom, pessoal. A minha compra, ela ficou em R$620. Esse mês a compra ficou cara. Porque a minha dispensa já tava vazia. O freezer já não tinha mais nada. Porque eu tava mais repondo a dispensa nos vídeos anteriores, né? Comprando o que tava precisando. Mas realmente, acabou tudo, né? Então quando acaba tudo, aí eu faço aquela compra boa. E nos outros meses eu vou fazendo a reposição, né? Mas eu achei que eu comprei bastante coisa. Duas caixas de leite também. Que a gente... Meu filho já guardou pra mim. E no mar, gente, eu fiquei satisfeita com a compra. Me conta aí, gente. Na cidade de vocês, se tá caro também as coisas. Gente, as coisas tá pra hora da morte muito caro mesmo. Mas a gente precisa comer, né, gente? Não dá pra ficar sem comer. Mas eu espero que vocês tenham gostado da comprinha, viu, gente? Deixa aquele joinha aí pra ajudar no canal. E muito obrigada por assistir meu vídeo. E até o próximo.